Música 29 projetos de lei, quase todos de autoria parlamentar, foram apreciados na reunião da CCJ desta terça-feira. As votações foram iniciadas pela proposta do governo que modifica o plano de cargos e vencimentos do magistério estadual. O objetivo é contratar professores temporários para reduzir o pagamento de horas extras aos profissionais em atividade. A matéria recebeu pedido de vista. Entendemos que aquilo que a legislação hoje permite, inclusive daquilo que o servidor se sente prejudicado, ele entra na justiça, mas para melhorar nós precisamos garantir que exista participação e o conhecimento e informação do servidor. É o que não aconteceu nesse momento. A proposta do governo que autoriza a alienação de 57 imóveis pertencentes ao Estado também voltou à CCJ. Ela havia sido emendada na última sessão plenária por deputados da oposição, que alegam equívoco sobre a descrição das áreas e que ela contraria dispositivos da lei geral de licitações. Por exemplo, o governo pega de uma empresa que deixou de pagar alguns tributos. O governo pega, recebe como empagamento da dívida. Essa área precisa ser leiloada, precisa ser vendida. Então são essas áreas. Pode ter certeza que o governo do Estado vem trabalhando, pensando no coletivo, pensando na população, pensando em nosso Estado e principalmente nas gerações futuras. Pelo menos 10 matérias deliberadas na reunião receberam pedido de diligência, expediente que historicamente tem sido alvo de críticas por parte dos parlamentares. O desrespeito à autoria de projetos que tratam de um mesmo assunto também foi alvo de reclamação. Nós tivemos vários projetos aí, Daniela Corsi, que primeiro que eu não sei o teor da diligência. Não está no portal da transparência, eu gostaria que a vossa excelência me colocasse, pedir para que minha assessoria jurídica conversasse com a ANEL. Não tive a resposta do teor da diligência, mas se for para a Secretaria de Economia, eu digo que no próprio veto ou sanção do próprio governador, ele vai fazer. Legenda Adriana Zanotto